O que é mais pra sempre lutar, se tem que lutar, pra salvar e querer, só se lutar, pra quem pence, não se lutar, pra quem pence, não se lutar, não se lutar, porque isso é você, pra te ver, não se lutar, pra qual é o que é que está, se tem que lutar, se tem que lutar, pra quem pence, não se lutar, se tem que lutar, de ser yellow, só tem a resta, não se lutar, pra quem pence, não se lutar, pra quem pence, não se lutar, pra quem pence, não se lutar, se esse é uma vida, é uma lente de mim, mas é assim, Se for real, a gente é mais doce, vem lutar Não se amar, teremos, só se entregar A gente merece bem, a gente é mais doce, vem lutar O homem que paga de mim, se tornar você, eu quero pra te ver Eu sou feliz, mas tem que mudar, não tem que mudar Se for real, a gente é mais doce, vem lutar Não tem que mudar, não tem que mudar O homem que paga de mim, se tornar você, eu quero pra te ver